E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um vídeo de FIFA 20 Ultimate Team aqui na nossa conta galera, obrigado pelo carinho de todos, já estamos em live aqui dia 29 de julho, já iniciando os trabalhos, pra quem não sabe todo o conteúdo é gravado 100% ao vivo, o link fica na descrição, de terça a domingo as lives ocorrem das 9h15 da manhã até mais ou menos 5h30, 6h, às vezes até o estendo até 7h, 7h pouquinho, tudo horário de Brasília, então se você quiser assistir tudo em live será muito bem-vindo. E o meu muito obrigado também àqueles que não podem acompanhar as lives e que acompanham somente os vídeos em formato de melhores momentos no dia seguinte a cada live, obrigado galera. Bom, algumas coisas que eu tenho pra atualizar os senhores, primeiro de tudo a gente botou o time TOTS da La Liga à venda, pra gente não perder muita grana, porque hoje vai começar o evento de preseason e na tela tem a carta TOTS, então tudo leva a crer que eles vão voltar de novo todos os TOTS pros packs, o que vai crachar novamente o preço dos TOTS. Então, a gente colocou tudo a venda, tentamos colocar um pouquinho acima do mercado pra ver se vende pra Lazy Buyer, né, e os que não venderem a gente abaixa um pouco, e só pra gente não arriscar ficar com esses TOTS, e aí vira o evento hoje 2h da tarde e eles começam a crachar absurdamente, então a gente preferiu não arriscar. E dito isso, nós vamos fazer uma coisa hoje que vai ser bem legal com o dinheiro que a gente tem no caixa, parte dele só, que é, nós vamos farmar packs que vêm jogadores ouro das ligas pra abrir depois das 2h, quando os jogadores especiais forem pros packs, porque mostrando pra vocês, a tela continua daquela maneira que tava antes. Tem o evento de Preseason, eles já falaram que vai ter alguma coisa a ver com o retorno da UEFA Champions League e da Europa League, no que tange aos jogadores Roll to the Finals, e agora eles colocaram cartas TOTS e TOTS na imagem que vai aparecer pra vocês agora, tá vendo? Carta TOTS no meio e as cartas TOTS dos lados, então tudo leva a crer que eles vão voltar até TOTS pros packs, e quem sabe a gente não consiga tirar um TOTS, né, então, ou até TOTS. Por isso que a gente vai farmar packs negociáveis, porque tendo essas cartas nos packs, a gente tem uma chance legal de tirar esses jogadores. Nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos passar por todas as ligas e fazer todos os times que a gente puder fazer que vierem packs ouro. Os que vierem packs prata, nós não vamos fazer, então, a gente vai pegar, por exemplo, a Pro League. Pro League, então, o Clube Brugge, ou, desculpa, o Cercle Brugge, dá um pacote pequeno de jogadores raros variados, vamos fazer, porque vem jogador ouro. Esse aqui, o Moscron, não vamos fazer, porque é full prata, esse aqui, vamos fazer, porque vem pacote ouro. Então, basicamente, vai ser isso, e tudo é negociável. A gente vai fazer isso pra ter uma chance de tirar coisas boas depois que o evento começar, e vai que volte ainda mais cartas especiais nos packs, né, galera. E também pra gente replanejar o clube, porque, por exemplo, a gente não fez nem os grandes confrontos da semana passada, porque a gente não tinha nada no clube. A gente tinha colocado tudo nos melhorias, então, a gente colocando cartas no clube, a gente vai conseguir fazer os grandes confrontos também. Basicamente é isso, o Semedo vai esperar um pouco, a gente progrediu bastante nele ontem, mas falta só três vitórias com gol da La Liga. Então, a gente pode montar um time de inegociáveis e colocar o Messi e tentar fazer gol com o Messi, que a gente tem inegociável. A gente não precisa, necessariamente, do time que a gente tinha montado ontem, beleza? Basicamente é isso, galera. Vamos lá, então. Galera, pequena pausa no farming pra gente ver a seleção da semana. Eles colocaram o Arnold e Totti e o De Bruyne e Totti na seleção da semana. Eu tô olhando pra cima porque é o meu monitor agora de internet, quando eu mostro pra vocês, fica aqui em cima. Então, eles colocaram, nota, o Arnold e o De Bruyne são parte do grupo de melhores jogadores que vão ser lançados. Então, eles colocaram as cartas deles de maior overall. Eles falaram que a carta deles de maior overall disponível vai estar abaixo, como se eles tivessem sido selecionados pra seleção da semana. Mas o maior overall do De Bruyne é o Totti. Não é o Totti, mano. Então, não é o maior overall. É o maior overall do Arnold, mas não é o do De Bruyne. Não é, né? E eles mesmo estão falando que é o maior overall e colocaram o Totti, né? Bom, paciência, né? Acho que foi só um erro mesmo. Bom, de qualquer maneira, vamos analisar a seleção da semana. Donnarum, 88. O Smalley, 85. Rissage, como lateral esquerda, 83. Morales, ali, 81. Ele tem 1,58 de altura. Imobile, 9,2. Lukaku, 8,9. A seleção da semana não é muito boa, mas pelo menos colocaram o Arnold e o De Bruyne nos packs. Então, a partir de hoje, a gente já tem a garantia que o Arnold Totti e o De Bruyne Totti estarão nos packs. Beleza, então, meus amigos. Galera, mais uma pausa aqui do farming. A gente vai fazer o Palácio, porque ele vai ficar... Ele vai expirar em duas horas, né? E a gente vai utilizar ele num time pra WL, que eu ainda não decidi exatamente qual vai ser. Mas o pessoal já tá tirando conclusões, né? Uma vez que a gente tirou o Ronaldo Fenômeno, fez o Alex Sanches e agora estamos fazendo o Palácio. Já tá meio que na cara qual time vai ser. Mas é isso. A gente comprou os jogadores. A gente não tem forragem no clube. Vamos mandar. Tá no limite. E vai chegar pra nós aí o Rodrigo Palácio Flashback 94. Vamos esperar ele vir andando. Valeu, Rafa, pelo sub. Seja bem-vindo à família, parceiro. Chegou pra nós, então, o Rodrigo Palácio, galera, andador. Tá atualmente no time do Bolonha. E ele vai vir com o cabelo marca registrada dele, galera, ou não? Ele vai vir careca. Ele não vira, né? Ele não tem o cabelo que ele usava no auge, né, galera? Careca. É, que pena. Se tivesse o cabelo, o cabelinho rabicózinho seria legal. Isso aqui é um monte de carta que a gente comprou errado, porque a gente é besta enjaulada, né? Que a gente tá fazendo farm e a gente compra umas cartas que a gente já comprou, né? Porque a gente é besta. Então a gente manda pro clube, pro lista de transferência e o Palácio vai pro clube. Muito bem. Bom, galera, deu 2 horas da tarde, a gente conseguiu farmar 38 packs que a gente vai abrir daqui a pouco. Vamos ver o que que é, então, o Preseason. A EA tweetou alguma coisa? Vamos ver DME primeiro, que a gente já tá aqui, a gente já vê DME. Depois a gente vê o objetivo, tela. Tá. Mandaram um Valverde 9-3. Então, novas cartas de Road to the Finals da UEFA Champions League e provavelmente Europa League. Tá. Então, o Valverde 88 em DME 93, que pode ter seu overall upado. É um time só. É um time, cara. Qual o overall desse time? 83. Muito bom. Muito safe, galera. Tem que fazer. Obrigação fazer, de graça, né? Pra todo mundo aí, um Valverde, uma carta absurda. Saiu mais alguma coisa em DME? Vamos ver. Vamos com calma, galera. Vamos com calma. Saiu só o Valverde, por enquanto, aqui. Tá. Vamos ver, então, o objetivo. Saiu alguma coisinha em objetivo? Tá atualizando os objetivos. Tá bom. Então, objetivo da temporada. A gente tem que pegar isso aqui. Daqui a pouco é tudo XP. Não tem nada de objetivo. Tá. Objetivo não vem em nada, então. Vamos sair e entrar. Pra ver o que vai acontecer. Depois a gente vai no Twitter. Vamos fazer tudo aqui na tela e depois a gente vai no Twitter. Ó, então, peraí. Conteúdo do... Eles colocaram os melhores dos packs. Então, colocaram os melhores totes e os melhores totes. E ainda colocaram o Riberi91, o Maximan88. As natas Summer Cup. E tem a lista completa que eles devem ter tweetado. A gente ganhou alguma coisa. O que a gente ganhou? Ah, não. Isso aqui... É o Jason que a gente comprou errado. Vai pra lista. Eu achando que a gente tinha ganho em alguma coisa. Foi quase. Vamos ver o... De novo aqui. O pessoal falou que eu não enxerguei aqui. Objetivo de temporada. Ah, esse aqui. O pré-temporada. Jogue três partidas em qualquer modo do jogo. Pelo menos três jogadores da TOT nos titulares. Pra ganhar um pacote de 50k. Faça dois gols com os jogadores da TOT em qualquer modo. Pra ganhar... Ah, não. Um pacote de 50k é o total. É a recompensa do conjunto. Aí você ganha pacote de dois jogadores. Então, provavelmente eles vão dar empréstimo. Quem não tem um TOT vai fazer isso aqui como? Eles vão dar TOT de empréstimo pra fazer isso aqui, chat? Ou não? E ganha impulso de moedas no FIFA 21. Sério? Ho-ho! Ganha o impulso de 2.500 moedas no FIFA 21. Meu Deus. O hype é tão grande que a gente tá aqui tipo... Nossa! 2.500 moedas! É? Deixa eu ser feliz porque o FIFA 21 tá me hypando e eu jogo sem FIFA points. Então, 2.500 moedas é muito dinheiro, chat. Comece a pré-temporada agora e ganha pacote de jogadores no futebol. É impulso de moedas. Só recompensa do negociável. Tá, mas... É pro 21. Tá, o impulso de moedas é pro 21. Sim, é isso. Mas o pacote é agora. É isso que eu tô falando. Já é alguma coisa. Agora, se você não tem jogador TOT, eles uparam o Kenti. Tá bom, tá. Na tela tá mostrando Messi e VVD de empréstimo. Mas aqui tem que ter 3 jogadores TOT nos titulares. Tá, vamos com calma então, galera. Vamos pro Twitter da EA. Pera aí. Então, Twitter da EA, galera. Eles tweetaram há 2 minutos o DME do Valverde. Ó, e há 4 minutos então. A pré-temporada chegou. Jogue o FUT20 pra ter recompensas tanto no FUT20 quanto no 21. Legal. Teve refresh e relançamento de cartas UCL e Europa League Road to the Finals. Os TOTs de volta nos packs. E tá, learn more aqui. Então vamos clicar nesse link. Pera aí, chat. Todo mundo se controla. Durante a pré-temporada, os jogadores vão ter a oportunidade de ganhar recompensas no FUT21, incluindo packs, consumíveis, jogadores de empréstimo e itens em game. Eu tô tão hypado pro FIFA 21, chat. Por favor, pessoal, nos comentários do YouTube, não me julguem. Por favor, é que eu amo muito esse jogo. Só de imaginar o FIFA 21, eu já... Pô, eu amo muito esse jogo. E eu quero muito o FIFA 21. Eu quero muito começar de novo o Rumo à Glória de primeiro dono. Porque o começo do FIFA é muito legal, cara. Todo mundo jogando com um time diferente, as cartinhas a ouro. Não tem aquelas cartas 9x9 que chutam de costas a 50 metros. Do escanteio, a bola vai e faz uma curva de 180 graus e entra no gol, entendeu? É tudo mais legal. E só de imaginar que a gente vai poder fazer o grind pro FIFA 21 já agora, eu já fico hypado. Mas, por favor, não me julguem, não me odeiem por isso. Eu imploro. E tá bom. Todo mundo respira fundo e mantém o controle. Porque eu já tô perdendo o controle aqui. Pera aí. Vamos lá. Então, por duas semanas e meia, a gente vai ter a oportunidade de ganhar recompensas que vai ajudar pra começar a gerenciar o seu clube no FUT21. Ótimo. Completar esses objetivos e DMEs no FIFA 20. DMEs no FIFA 20. Então, vai ter DME também. Vai ter dois boosts de moedas de cinco jogos de 500 coins. Vai ter um kit de Icon e de Future Stars. Vai ter um âncora e um motor. É isso que a gente vai ganhar? Sério? Melhor que nada. Eu tava esperando um negócio assim mais emocionante. Ou não? É isso? É. É que tem que ser justo com as pessoas que não jogaram o 20 e vão comprar o 21 e não vão ter isso, né? Então, não podia ser algo muito top também, né, galera? Mas tá ok. E... Tá. Fique ligado pra mais detalhes sobre recompensas adicionais do FUT21 que vão ser disponibilizados durante a pré-temporada. Recompensas do FUT21 ganhadas na pré-temporada vão ser dadas em 16 de outubro de 2020. Tá. E... Devem ser coletadas por logar no FUT21 até 23 de novembro de 2020. Ok. Então, agora o melhor dos jogadores nos packs. Pela primeira vez desde todos os tempos, os jogadores TOT e Team of the Year vão estar de volta nos packs seguindo a ordem de lançamento do TOT, né? Então, vamos celebrar mais da melhor campanha especial dos itens do ano passado por relançá-los nos packs e por meio de DMS Objetivos e a loja. Você pode ver uma lista completa de conteúdo aqui. Ok. Então, o que tá nos packs agora, então, é esses TOTs, esses TOTs, o Ribery Shapeshifter, o João Félix Feature Stars e o Rashford Hazard Pogba Bail e Sam Maximan Birthday. É isso. Isso é o que tá nos packs. Tá. Aí, Champions League e Europa League, o retorno. Beleza, que vai ter novos jogadores, etc, etc. O Roll to the Finals vai ter boosts, né? Então, peraí. Calma. O reconhecimento desse formato novo... Parará, parará, parará. Ok. Os itens de Roll to the Finals de jogadores ainda competindo na Champions League e Europa League vão receber mais três de boost de overall, galera. E não mais um. Esses itens, então, vão ser elegíveis para maiores upgrades, considerando que seus times continuem progredindo na competição. Tá. Então, é isso, né? Ao invés de mais um por vitória, vai ser mais três. É isso, né, galera? O que eles estão falando. Certo? Tá. Eles já receberam mais três, então. Já receberam mais três. Todos, então, os que evoluíram... Entendi. Porque é justo. Porque, tipo, como parou o negócio, jogou o mercado dos Roll to the Finals lá pra baixo, né? Então, o Kent ficou 87, o Kanté 9,4, o Militão 8,9. Entendi. Tá. Foram três agora. Tá bom. Novos jogadores Roll to the Finals, Showdowns... Ó, vai ter DME no intervalo dos jogos. Beleza. Que vai ser aqueles DME de rapidão, de 15 minutos, né? Aí, aqui tem o detalhe, galera, pra quem quiser olhar as recompensas da WL. Também acessa aqui. Eu não vou entrar em detalhe de tudo aqui, mas tá na tela pra vocês. Então, quem quiser clipe agora, tira uma foto e depois dá uma lida, né? Pra não ter muita dúvida, tá? Foi isso, então, galera. Tem um pacote na loja que tem o TOT por empréstimo. Vamos ver isso, então. Pera aí. Vamos voltar pra tela do FIFA. Então, tem que sair e entrar. É isso ou não? Saiu o pacote de empréstimo, tá? Tá bom, vamos ver, vamos ver. Pera aí, galera, pera aí. E aí, a gente usa pra ganhar o pack, lógico, né? Vamos ver se vai aparecer aqui, galera. Pera aí. Tá, então, ó. Chegou a pré-temporada, comece. Parará, parará, parará. Legal. Tá, fechou. Aí, ó. Ganhar os três jogadores de empréstimo, então. O Cristiano Ronaldo, o Messi, por cinco partidas. Meu Deus. O WL vai ser um pesadelo. Vai juntar o Cruyff de empréstimo, o Moments, o Eusebio Moments, com o Ronaldo, o Van Dijk e o... Vai ser um pesadelo, chat. Então, tem esse pacote de empréstimo aqui na loja, né? Ah, não vai aparecer, galera, pra gente pegar. Nós vamos ter que abrir alguns packs pra aparecer. A gente vai ter que abrir alguns packs pra aparecer. Ou a gente faz pelo web app. Porque... Qual que é a ideia? A gente podia pegar esses jogadores. Aí, a gente já agiliza esse objetivo aqui agora, certo? A gente faz uns amistosos com alguém, rapidão. Porque é qualquer modo do jogo, né? Então, a gente só tem que jogar três partidas com três tots, fazer dois gols. De qualquer modo, e dar assistência. Então, vamos lá pro web app rapidão. A gente abre esse pack pelo web app. E depois a gente já faz isso pra pegar o pacote de 50k. Beleza? E aí, a gente abre os pacotes, inclusive, de 50k, galera. Não, não quer isso? Vocês já querem que abra agora os packs, é isso? Ah, então tá bom. Beleza. Fechou. Bom, galera, vamos então abrir os packs agora. A gente farmou esses packs. São packs tudo ouro. Alguns que tem ouro, prata e bronze. E alguns pacotes com bastante ouro raro. Então, meio que uma mistura de pacotes de liga, tá, galera? Que a gente vai abrir. Só aparece 30 aqui, tem mais 9 que não estão aparecendo. É o que a gente conseguiu farmar. Não são packs absurdamente bons, mas é o que dá pra farmar nos D6 de liga. E a gente tirou o Cristiano Ronaldo Tots 99 num pacote de 2 ouro raro, 2 prata raro e 2 bronze raro no farming, na série. Então, a gente nunca pode menosprezar nenhum pacote. E a gente tá fazendo receita de qualquer maneira. Por exemplo, esse âncora vai valer. Então, vamos lá, galera. Provavelmente pro YouTube vai somente os melhores packs, mas, né? Sempre com uma chance de tirar alguma coisa boa. E os packs da direita vão ser melhores também. Vamos lá, então, my friends. Ó, esse é telão-ondador, hein? Ah. Só telão-ouro, galera. Mas calma lá, que vai dar bom. Tá, o Akanji, tá vendo? Vale já 8 mil moedas, tá bom. Cada telão-ondador é um infarte. Telão-ondador, my friends. Vamos lá. Epa! Quê? Não, é o CL. Não. Tomar banho. Já achando que era um TOT aqui, cara. Telão-ondador, vamos. Tá, 185, tá bom. E a guaspas tá ok. E é telão-ondador, vamos. Eu acredito. É, é um banega. Nice. Calma que o pack que a gente tirou o robozão TOT ainda tá chegando, galera. Ainda não veio. É o pacote ali de 6, que são 2 barra 2 barra 2. Tudo raro. 2 ouro, 2 prata e 2 bronze. Pequeno, agora esse foi o pacote do robozão. Agora vai vir o robozão TOT. Vocês vão ver. Xiii. O pacote que a gente tirou o robozão decepcionou, galera. Não, tá vendo? Não veio robozão todo o pack de 2 raros, não. Agora o melhor dos packs, galera. Garantia de 5 TOTs. Olha só. Fantástico. 5 TOTs garantidos. Olha lá, azul. É, mas não é andador? Como assim? Não é o Ronaldo? É de empréstimo. Zoas. Olha só. Será que a WL vai ser legal ou não? Com todos os Icon Moments lá de empréstimo nos objetivos e esses agora que aí deu. Vamos fazer os objetivos? Galera, a gente fez aqui nos Amistosos com o Brinholi o pré-temporada, né? E já pegamos o XP e os packs de outras coisas aqui, como o que a gente fez do Semedo, Semana 2 Bronze, algumas coisas aqui. Então, tem alguns packs na loja. Vamos abrir. Inclusive, o pacote de 50 mil moedas do objetivo de pré-temporada. Vamos lá. Tudo inegociável, galera. Esse pacote de jogadores raros vamos deixar para o final, que é o melhor deles. Bom, nos pacotes que a gente abriu antes do pacote de 50 mil não veio nem telão, galera. Mas agora vai dar bom. Agora o pacote de 50 mil moedas, galera, dos objetivos. Foi. Pacote de jogadores raros. Vamos lá. A gente confia. É telão ou andador? É o informe, mas não é andador. É o Rissage lateral esquerdo. Lateral esquerdo da Série A. 8-3. João Mutinho. É, veio umas militão. É tudo inegociável, mas boas forragens aqui, né? É. Mior que nada, né, galera? Mostrando para vocês, galera, os times que a gente vendeu, né? Todos os jogadores saíram. Acho que não teve nenhum deles que ficou sem vender. Deixa eu dar uma olhada. É, vendeu todos os totes. Ótimo. Galera, feito o Benfica e Sporting aqui, a gente mudou uma posição. Agora que a gente abriu o PECs, a gente tem carta de novo para fazer o Grandes Confrontos lá da última semana que a gente não fez. E vamos fazer agora, porque agora também tem interesse de abrir PECs, né, galera? Então tá tranquilo. Tudo o primeiro dono mostrando para vocês aí que a gente conseguiu nos PECs. Se a gente evitou usar os caras do Real Madrid, porque vai precisar deles para o DMA lá do Valverde. Montado mais um time, Fionetini e Roma. A gente fez full Série A. Bem tranquilo de fazer. Tudo o primeiro dono tirado nos PECs também. Muito bem. Vamos mandar. Mais um time montado, galera. IK e Olympiacos. Bem tranquilo de fazer. Tudo o primeiro dono, como vocês podem ver. Nice. Vamos mandar. Galera, feito o Liga Turca. Usamos o Liga Turca para fazer o Trabzonspor e o Alianaspor. Bem tranquilo também. Tudo o primeiro dono. E agora nós vamos abrir os pacotinhos. Vamos lá. Terminados os grandes confrontos. Hora de abrir os PECs, galera. Mais PECs para a gente abrir. Cinco pacotinhos. Vamos lá. Pacote ouro de jogadores com um raro. Não é telão. Vamos esquipar, né, galera? Fazer o que a gente sempre faz aqui. Beleza. Nada demais. Somente jogadores ouro mesmo para DMA e para DMA de Liga. Vamos deixar... Bom, todos os PECs são bons. Vamos abrir os Rariados Varos aqui. É, nem telão, meus amigos. Quatro ouro raro, hein? Se eu tirei algo bom, por enquanto não, parceiro. Mas a esperança é a última que morre. Vamos agora para o Prime Eletro de jogadores. Depois a gente abre o Premium e depois o Prime. É, não vem telão, amigos. Seis ouro... Não, esse não é seis ouro raro, não, né? Esse é seis raro, mas pode ser os prata também, né? Então não é garantia que sejam os ouros. É. Mas veio o Sérgio Roberto. E o Lucas Vaz, que deve estar caro também, né? É, está tudo extinto os caras do Real Madrid, mano. Foi bom. Tá bom. Vamos abrir o ouro Premium de jogadores agora. Nada de telão. Cazorla. Nada demais. Beleza. Mandar para a lista. E vamos agora no ouro Prime de jogadores. Pacote de 45 mil moedas, galera. Vamos aproveitar, galera, para fazer com as forragens que a gente farmou o Federico Valverde. E a gente vendeu três caras negociáveis do Real Madrid que a gente tinha. Rodrigo, o Lucas Vazquez e o Nacho, que a gente tirou nos packs hoje por 10 mil cada um. Porque está tudo extinto do Real Madrid. E usamos aqui o Militão, que é inegociável, galera. Então, bem tranquilo de fazer. Tudo o primeiro Donald conseguiu nos packs aí. A gente já aproveita para trazer, então, o Sr. Federico Valverde. Chega mais. 93 de overall. Não vendeu? Está extinto. Eu botei para vender, mas vai vender porque está tudo extinto a 10 mil. Beleza. Seja bem-vindo aí, o Uruguai. O galera MC no uniforme espanhol. 93 de overall com belos números aí. Pena que a gente não pôde colocá-lo no passado e presente do Real, né? A gente fez passado e presente do Real, né, galera? Fez. Foi o primeiro que a gente fez, né? Então, foi? Foi, né? Real Madrid passado e presente. A gente fez, né, galera? Agora me deu um blanco, mas... Federico Valverde chegou para nós aí. Beleza. A gente fez, né? Foi o passado e presente do Real. Fez, né? Tá bom. Ele poderia ter entrado. Seria uma carta legal para testar. Mas uma bela carta aí com belos in-game stats, né, galera? 9-9 de visão, 9-9 de passe curto. 8-6 de agilidade e equilíbrio. Boa defesa. É uma carta boa para você colocar um guardião nele, viu? Ele com guardião para volante fica bem bom. Eu acho que vale a pena. Vamos mandar para o clube, então. Será que vendeu? É, já vendeu os jogadores do Real Madrid, com certeza, né? É, colocamos os três à venda. Estava extinto. Já vendeu aí a 10 mil mostrando para vocês todos, galera. Muito bom. Galera, montamos o time, então, para a próxima WL. O time passado e presente da Internacional em homenagem ao Ronaldo Fenômeno que tiramos. Porque a gente cogitou fazer Barcelona, né? A gente até chegou a montar o time do Barcelona. Mas a gente chegou à conclusão que o auge dele foi pela Inter. Inclusive, por mais que a carta 9-6 dele, se vocês lerem aqui no perfil, fala tanto do Barcelona quanto da Inter. E essa foto, especificamente, eu não sei se se trata do Barcelona ou da Inter. Mas, enfim, ele jogou como mostra ali na carreira de clubes dele quase o dobro de partidas pela Inter. E, no meu ponto de vista, foi onde atingiu o seu auge, tá? Então, a gente decidiu montar a Internacional. E como é que ficou o time, então, galera? O goleiro titular vai ser o Randanovic. A gente pagou 73.500. Vamos usar ele com básico mesmo. O Zanetti Prime, porque o Moments é volante. A gente pagou 165 mil. Utilizaremos ele com sombra pelo up ali no ritmo e na defesa. Na zaga, o De Vrij de Tots. A gente comprou por 84 mil. Jogador atualmente na Internacional. E vamos deixar ele com âncora pelo up no ritmo, na defesa e no físico, que eu acho que é importante para zagueiro. Mesmo motivo aqui do Godin, que a gente deixou ele com âncora e pagamos 68 mil, tá, galera? O Alex Telles teve uma passagem legal pela Internacional. Ele jogou cerca de 22 jogos no time principal. E pagamos 150 mil nele, alta, alta. Deixamos ele com o motor pelo up na parte de dribles dele, que não é tão bom. Agilidade, equilíbrio. Ter um pace é máximo e ainda aumentar os passes. Eu acho que fica bem legal o motor para ele. O Nainggolan, junto com o Mataus, serão a dupla de volantes. Então, o Nainggolan a gente pagou 231 mil, alta, alta. Jogou também pela Internacional. Ele jogou pela Roma. Se moveu para o Cagliari por um motivo pessoal, né? Um motivo de um tratamento da esposa dele, que seria mais fácil para ele jogar no Cagliari. Para quem não sabe, né? Tem mais detalhes na internet. Então, a gente colocou um motor nele também, que eu acho que fica bem bom. Ele já tem bons estéticos para um defensor. O Nainggolan Tots. Eu mostrei o valor, né? 231 mil. Matar os momentos. Pagamos 1 milhão e 349 mil nele. Alta, alta. Vamos jogar ele com o motor também. Excelente jogador que foi o melhor do mundo, utilizando a camisa da Internacional. O Baggio foi mais ídolo na Juve do que na Inter. Mas como a gente já fez passado e presente da Juve, a gente quis testar ele aqui. Então, um jogador também que foi o melhor do mundo no ano de 1994. Ano da Copa, se não me engano, 93 ou 94. 350 mil no Baggio Moments. Ops. Vamos utilizar ele com o Maestro. 99 de posicionamento no ataque. 88 de força do chute. 94 de longe. 99 de visão. 99 de passe curto. 86 de agilidade. 95 de reação. 99 de controle de bola, condução. Bons estéticos também para o Baggio. E ele tem o 5 de finta, que eu gosto muito. Além de 4 de perna ruim. O Sr. Ronaldo. Colocamos um Maestro nele. Eu acho que é a carta que fica bem legal para ele. Porque dá um up onde ele precisa, que é o posicionamento no ataque. Força do chute. Chute de longe. Passe curto. Visão. Agilidade. Reação. Controle de bola e condução. Deixa ele nos 99 ali, né? Na maioria dos 99. O Alex Sanches, a gente não colocou ainda o estilo de entrosamento, galera. Porque ele vai ficar 95. Então eu vou esperar a carta dele ficar 95. A Inter ganhou, né? Quando ficar 95, a gente já decide o estilo de entrosamento que a gente vai colocar nele, tá? 4 barra 4. Por enquanto tá com básico. E o Rodrigo Palacio que a gente fez hoje, que também teve uma grande passagem pela Internacional. Jogou cerca de 150 jogos e fez mais de 50 gols. Que é uma passagem extremamente respeitável pela Internacional. Então 4 barra 4. Alta alta. Colocamos também um motor nele. Em game, galera, como é que vai ficar mostrando pra vocês? Vai ser a 4-2-3-1. O Ronaldo vai ser o centroavante. O MD vai ser o Palacio. O Meio, o Baggio. O ME vai ser o Sanches. Dupla de volantes na Igolã e Matalzi. Na defesa da direita pra esquerda. Zanetti, Devrigi, Godin e Alex Teres com o Randa no gol, galera. E é isso. Tá mostrado aí o time novo pra vocês, então. Eu esqueci de mostrar o banco pra vocês, galera. Perdão. Então a gente colocou no banco o Veron, que teve uma excelente passagem pela Internacional. Ignorem o estilo de entrosamento, porque com 5 de química vocês veem que a diferença é praticamente nula, né? O Luiz Figo também teve uma grande passagem pela Internacional e pegamos o... Aliás, o Veron nós pegamos por 183 mil. O Figo pegamos por 489 mil moments. E o Lautaro Martínez vai ficar no banco também. Centroavante Tots, 329 mil. E eles completam aí o nosso elenco passado e presente da Internacional. Já colocamos também o uniforme, tudo certinho. Vou mostrar pra vocês. Uniforme da Inter e o uniforme 2 do Milan, porque ele é todo branco. Emblema da Inter e coloquei a bola laranja, porque tô com saudade de jogar com ela. Ela é bem legal, ela aparece bem no campo e é bem gostoso de jogar. Bom, é isso, galera. Galera, de Ultimate Team por hoje foi só, então. A gente fizemos aí praticamente 7 horas de UT. Vamos agora pro ProClubes. Estamos jogando um ProClubes aí no fim do dia com o pessoal lá da Full Stress, que é um dos meus amigos que eu abro as recompensas. Lá tá bem divertido o ProClubes, é muito massa. E normalmente o pessoal no fim ali do Ultimate Team do ciclo começa a migrar pro ProClubes, que é uma diversão bem legal com os parceiros. Então, tamo junto, galera. Obrigado pelo carinho de todos aí. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.